Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente em outras línguas alguém começou a falar Alguém sem entender Pergunta de onde vem esse mover Do outro lado, o povo começa a dizer Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Espírito de Deus Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Espírito de Deus Você pode chamar por Ele Vem Espírito de Deus Você pode chamar por Ele Vem Convida Ele nessa noite Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Espírito de Deus Me batiza com fogo Me batiza com fogo Espírito de Deus Espírito de Deus Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Espírito de Deus Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Espírito de Deus Espírito de Deus Levante as suas mãos Agora Está descendo a unção Sobre essa casa E aqueles que quiserem Levanta a sua voz Agora e diga Batiza-me Senhor Batiza-me Senhor Aonde tiver alguém Batizado no Espírito Santo Seja renovado agora Sejam cheios 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 Sejam cheios 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 Cheios, 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 cheios Sejam cheios, cheios, cheios Sejam cheios de Deus Cheios Sejam cheios Cheios de Deus Oh, me batizar com fogo Me batizar com fogo Me batizar com fogo Espírito Oh meu Deus Me batizar com fogo Me batizar com fogo Me batizar Oh, aleluia Você pode levantar as suas mãos aonde você está agora Nós queremos mais a sua presença Espírito Santo Sejam cheios de Deus Transbordem nessa unção Transbordem nessa glória Deus tem muito mais pra nós hoje Deus tem muito mais Com as mãos levantadas Diga pra o Espírito Santo Vem Espírito De Deus Vem Oh, aleluia Vem Se o seu coração arde, levanta a sua voz Vem Ele é bem-vindo aqui, igreja Vem Vem Espírito Convida Ele Vem Chora O Espírito Santo Vem Espírito Oh, aleluia Vem Levanta a sua voz e diga Me batizar com fogo Me batizar com fogo Me batizar com fogo Espírito Oh, aleluia Me batizar com fogo Me batizar com fogo Me batizar com fogo Me batizar com fogo Espírito de Deus Aplauda-se Aplauda-se Deus Maravilhoso Obrigado Aplauda-se